Vamos então pela Série B do Brasileirão. Depois de dois jogos que abriram ontem a quarta rodada da Segundona, o Eixo empatou em 1x1 com o Cuiabá. Já o Figueirense venceu o Brasil de Pelotas no estádio Orlando Scarpelli. No confronto entre catarinenses e gaúchos, o Figueira levou a melhor sobre o Brasil de Pelotas. Em uma noite fria, o alvinegro aqueceu o ataque e criou boas oportunidades. Até uma boa jogada do lateral Breno, que recebeu de Felipe Matheus e cruzou com a perna direita. O jovem João Diogo entrou sozinho na pequena área e abriu o placar para os catarinenses. E foi só, Figueirense 1, Brasil de Pelotas 0. Com a vitória, o alvinegro chega aos 6 pontos e salta na tabela de classificação para a sexta colocação. Do outro lado, o Brasil amarga mais uma derrota e segue na lanterna do campeonato. É a vitória, uma vitória que faz com que a gente se aproxime do G4. Dá confiança ao grupo, novamente nós tivemos vários garotos no banco de reserva, jogando. E pouco a pouco a gente vem melhorando. E o resultado de vitória como hoje faz com que a nossa equipe ganhe mais confiança, mais coragem para enfrentar a sequência que vem pela frente. Na próxima rodada, a quinta da Série B do Brasileirão, o Figueirense entra em campo terça-feira, dia 21 de maio, às 9h30 da noite, contra o Bragantino, em São Paulo.